Ah, teve esse vídeo do Ciro, vocês já assistiram? O vídeo, o Ciro se pronunciou, né? Aproveitar que o Cássio Moreira chegou, aí eu coloco ele aqui, o Cássio Moreira, que é o rapaz que eu falei, do Rio Grande do Sul, vai ser um tempo, é um amigo. Olá, Cássio, tudo bem? Internet fraquinha. Está sem som. Está sem som, Cássio. A internet está estabilizando ainda. Boa tarde, tudo bem? Eu estava assistindo vocês antes, viu? Obrigado pelo convite, Miguel. Valeu. Cássio, é bom que você chegou. O Cássio, ele é professor, escritor. E qual é a sua formação mesmo, Cássio? Esqueci. Eu sou formado em Economia, graduação, mestrado em Economia também do Desenvolvimento, doutorado em Economia do Desenvolvimento, MBA em Gestão Empresarial e pós-doutorado em História Política. Isso, é isso aí. Ô, Cássio, vamos ouvir o vídeo do Ciro, aí a gente comenta. Guilherme, coloca o vídeo do Ciro aí, por favor. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilada a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário. Limitadíssimo no tempo e no espaço, pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Passa a palavra para o Cássio, tá, Tati? Cássio, o que você achou do discurso do Ciro? Bom, quem já conhece a minha militância sabe que eu sou muito de sempre dizer o que eu penso, independente de isso agradar A ou B. Bom, primeiro eu acho que o Ciro podia ter sido muito mais enfático. Quando eu assisti pela primeira vez, eu percebi que ele não mencionou o Lula ou o PT nenhuma vez, ou seja, foi um apoio mais que morno, frio, né? E ali ele estava falando um pouco mais para a sua militância cirista, no sentido de tentar se preservar. Ó, eu ataquei, usei uma estratégia de atacar o PT durante a campanha toda e agora eu vou estar declarando apoio ao Lula. Mas como o PDT vai declarar apoio ao Lula, eu acho que foi um pronunciamento que ele mais falou para os seus, não no sentido de convencê-los a se engajar na campanha do Lula e votar no Lula, mas sim apenas justificar o porquê que o PDT acabou apoiando o Lula. Essa é a leitura que eu faço e acho que é uma oportunidade que o Ciro perde no sentido... Primeiro eu quero deixar claro, tá, eu acho o Ciro um cara de esquerda, eu acho que essas coisas, ah, Ciro é de direita, isso, aquilo, trocou de partido, isso é uma baboseira. O Ciro é um cara de esquerda, acho que é um dos quadros mais preparados do Brasil. Votei nele, votei... Inclusive lá em 2016 criei o movimento Ciro Haddad, que a gente defendia que o Haddad fosse o vice do Ciro, mas eu acho que ele podia aproveitar essa oportunidade e entrar com mais força na campanha do Lula, porque o país vive um risco, especialmente se o atual presidente for reeleito. Então eu sinceramente não gostei do pronunciamento, eu acho que poderia ser bem mais enfático, aí pelo menos mencionar, né, apesar de tudo, etc., vou votar no Lula, indico o voto no Lula, no PT, etc., eu acho que poderia ser assim, Miguel. Maravilha. Tati, o que você achou? Então, eu queria até fazer uma pergunta aqui para o Cássio, né, porque o projeto político do Ciro, ele sempre é um cara que afirma muito o projeto dele, o Projeto Nacional do Desenvolvimento, ele tem livros, ele fala muito sobre isso, é obviamente um projeto mais de esquerda, um projeto econômico de esquerda, né, então eu realmente não consigo entender muito, Cássio, quando ele se coloca, o fato de que ele ache que a gente deveria ter uma opção para além de Lula ou Bolsonaro, eu também entendo. Agora, ele vem, de uns tempos para cá, ele vem igualando, inclusive nesse vídeo, ele faz de novo essa afirmação que de alguma forma iguala aos dois lados, né, como se os dois lados fossem a mesma coisa, sendo que ele, como um cara de esquerda, como você mesmo disse, eu também acho que o projeto dele sempre foi de esquerda, projeto econômico, enfim, que ele vem afirmando na eleição, pelo menos, sempre foi de esquerda, então como é que pode ele se colocar nesse lugar, né, como se os dois lados se equivalessem? É só ressentimento? É só uma questão pessoal? Ou tem alguma questão política aí que você analisa? Eu tenho uma curiosidade sincera mesmo, porque eu acho muito estranho ele fazer isso. Bom, eu tenho que fazer um breve retrospecto, então, para poder tentar responder com exatidão a tua pergunta, tá? Primeiro, e eu sou um cara que sou estudioso do Ciro há bastante tempo, inclusive, ano que vem vai sair um capítulo de livro onde o professor Ivan me convidou para escrever sobre o Ciro, onde vai ser publicado sobre todos os ministros da Fazenda, então eu fiz uma vasta pesquisa, tanto de discursos, eu assisti todas as entrevistas do Ciro no Roda Viva, em outros canais, então eu mergulhei, tenho um dos livros do Ciro aqui, Conflitos, tenho outro, li todos, então, enfim, eu vou fazer um pouco, então, da minha interpretação, ok? Primeiro, até 2017, o Ciro fez parte do... Algumas críticas que o Ciro faz hoje, o Ciro sempre fez, o Ciro sempre foi muito crítico à política econômica lá no governo Dilma, ao Mântega, né? Teve críticas também, inclusive, quando o segundo governo do Lula, dessa aproximação com o PMDB, teve muitas críticas fortes na época do Temer ser o vice da Dilma, então, muitas críticas que o Ciro faz hoje, ele sempre fez, sempre fez, só que como ele estava do lado do PT, não havia tanta artilharia, assim, em cima dele, e ele também não entrava muito nessa questão da pauta mais moral, de corrupção, mas mais críticas pontuais à economia, como eu acho que deveria ter sido feito a linha de campanha dele. Bom, 2017, inclusive, quando eu criei o grupo Ciro Haddad, eu criei vários grupos de WhatsApp, na época, todo mundo, páginas no Facebook, eu estava criando os grupos de WhatsApp, o Ciro fazia parte do grupo Ciro Haddad, tem um vídeo dele, pessoal do Ciro Haddad, acompanho vocês, blá, 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 e o Ciro disse, inclusive, que gostaria do Haddad ser o vice dele, o vice dos sonhos do Ciro, era o Haddad, ou seja, essa questão que houve corrupção no governo do PT ou não, etc., 2017 não estava presente tanto no discurso do Ciro, porque, inclusive, ele queria o apoio do Lula, do PT, e queria o Haddad de vice dele. A questão toda é que, assim, eu acho que o PT tem dois grandes erros históricos. O primeiro foi não ter apoiado o Brizola lá em 89, aí não teríamos tido o governo Collor, presumo eu, aquela eleição era pro Brizola, e o PT cometeu um grande erro na época, e eu acho que até o Lula, na consciência dele, pode ter se dado conta disso, e também não ter apoiado a chapa Ciro Haddad em 2018. Nós teríamos, talvez, até não pudéssemos vencer, porque havia uma onda bolsonarista que veio para ficar muito forte, mas a chapa Ciro Haddad deveria ter sido feita, o Haddad devia ter sido vice do Ciro, e todo mundo sabia que o Lula não seria candidato à presidência. Bom, isso acabou trazendo algumas mágoas, na minha opinião, na minha visão, porque o Ciro sempre teve esse sonho de ser presidente da República, sempre acreditou que seria apoiado algum dia pelo Lula, tanto que teve uma época que o Ciro trocou o domicílio eleitoral dele, a pedido do Lula, para São Paulo. Tem várias coisas na trajetória. Bom, então, isso eu acho que trouxe algumas mágoas, algumas coisas. Só que agora, nesse momento, nessa eleição, na verdade, eu acho que tinha que ter se construído uma chapa lá atrás, Lula-Ciro, ou Ciro-Lula, enfim, unindo esse campo de centro-esquerda. A questão toda, a que, além dessas mágoas que, na minha opinião, aconteceram em 2018, de ter perdido, o PSB ficou neutro, não apoiou o Ciro, etc., eu acho que algumas pessoas mais próximas ao Ciro começaram a convencer ele dessa estratégia antipetista. Vocês recordam, logo que acabou as eleições de 2018, o Ciro deu um pronunciamento, deixando claro, o Ciro viajou para Paris, mas voltou, ele voltou e votou no Haddad. Isso é outra bobagem, também dizer que o Ciro não votou, não participou. Só que o Ciro não se engajou na campanha do Haddad. E ele tem um pronunciamento que diz o seguinte, que ele estava tendo essa posição de não se engajar, porque ele estava pensando no futuro, no sentido de, daqui a pouco, criar uma corrente. E aí, respondendo a sua pergunta, Tatiana, o que eu acho que o Ciro pensou foi o seguinte, o Lula voltando a ser candidato, não tem muito espaço para mim na centro-esquerda, então, eu vou tentar me colocar como aquele candidato, o governo Bolsonaro está sendo um desastre, na cabeça do Ciro, na minha, enfim, o governo Bolsonaro está sendo um desastre e eu vou tentar me colocar para ser aquele eleitor que vai pegar o voto do Bolsonaro que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, que não vai votar mais no Bolsonaro. Só que esse voto é maciçamente um voto também anti-esquerda, anti-petista. E, nesse momento, o Ciro acabou tendo como estratégia para pegar esse voto do eleitor do Bolsonaro, arrependido, ele tem que ser tão anti-petista quanto o Bolsonaro. E aí ele pensa o seguinte, olha, o Lula daqui a pouco tem chance de ganhar, o Bolsonaro perdendo vai para o vácuo da história, mas vai ficar essa massa bolsonarista meio que órfã, então eu vou tentar me colocar como... E aí dou os créditos a um amigo meu que me trouxe essa frase, Marcelo Barros, o Ciro estava tentando se colocar como pós-Bolsonaro e não como pós-Lula, porque, de certa forma, ele perdeu a crença que o PT iria apoiar ele, ou seja, não seja Lula, vai ser Haddad, vai ser outro, vai ser Boulos, vai ser alguém de dentro do PT, o PT nunca vai me apoiar e eu vou ter que construir o meu caminho sozinho. Então, na minha opinião, ele elabora essa estratégia de tentar atacar o Lula dizendo que a política foi neoliberal e eu não concordo, não tem nada de neoliberalismo, eu faço uma classificação do governo Lula de 2003 a 2005, governo social-liberal, de 2006 a 2014, governo social-desenvolvimentista e 2015, 2016, com esse flete, com o neoliberalismo, mas com o contexto do impeachment, Eduardo Cunha como presidente da Câmara, etc. Então, eu vejo que, de certa maneira, o Ciro ataca o PT tentando pegar o eleitor de esquerda dizendo que o Lula não é de esquerda, que o PT não é de esquerda, que é neoliberal, fazendo essas críticas à política econômica, que o modelo é o mesmo. Na verdade, o tripé macroeconômico é o mesmo, mas o modelo não é o mesmo, que é a intervenção do Estado. Como é que o governo vai ser neoliberal se aumenta o número de quantidade de concursos públicos, etc., então ele faz essa crítica mais na economia tentando mostrar que o projeto dele é mais de esquerda, para tentar pegar um pouco do eleitor do Lula, do PT, e também essa pauta mais moral de ataque contra de Lula ladrão, etc., corrupção, para tentar pegar aquele eleitor que não votava no PT, que votou no Bolsonaro, mas estava descontente com o Bolsonaro. Então, na minha opinião, ele fez essa estratégia, que na minha opinião não foi uma estratégia bem sucedida. inclusive, antes de entrar no ar aqui, eu estava assistindo vocês, o Miguel comentou de um post que eu fiz, que eu fui atacado violentamente, removido de grupos do Ciro, e eu não sou um cirista, tá, Miguel? Eu sou um trabalhista, eu acho que o trabalhismo é algo muito maior, o Ciro é um personagem que está dentro do trabalhismo. E aí eu fiz essa postagem que dizia o seguinte, eu fui candidato a deputado federal aqui, fiz campanha para o Ciro, entreguei o meu material, todo o meu material estava com o Ciro, o nosso belíssimo candidato a governador aqui, o Guilherme da Cunha. Então, o que acontece? Eu fiz essa postagem que dizia o seguinte, sou leal ao PDT e sigo firme com o Ciro até o fim, porque é questão partidária, eu sou do PDT, não acho ético eu estar no PDT e votar em outro candidato, então sigo firme com o Ciro. mas eu no lugar renunciaria para tentar garantir a vitória do Lula no primeiro turno, condicionando alguns pontos do segundo do PND, com isso resgataria uma parte do eleitor que eu perdi, que o Ciro perdeu, e passaria a ser a grande força política para 2026. Se ele tivesse feito isso, ele não acabaria em quarto, e eu já estava prevendo que ele ia acabar em quarto, ele não acabaria em quarto, porque ele teria renunciado, talvez o Lula tivesse ganho no primeiro turno, ele sairia como o grande responsável pela vitória contra o Bolsonaro, indiretamente, embora o Lula, mas a renúncia dele, se vocês olharem os 3% de votos, foi mais ou menos o percentual que impediu o segundo turno. E o Ciro seria a grande força nacional para 2026, podendo fazer os ataques, as críticas, enfim. Então, eu fui muito mal compreendido, chamado de traidor, um dos caras que, na minha opinião, é o mentor do cirismo, me removeu de grupos do PDT nacional, etc. Nossa, teve que ter ameaça para a minha vida em grupos de privatizados. Não, Cássio, olha, superobrigada pela resposta e também pela sua independência em poder criticar, fazer críticas, as suas críticas ao Ciro. Eu queria me despedir, gente, porque gostei muito de estar aqui nessa parte do Cássio para ouvi-lo e de conversar com vocês, como sempre, mas eu vou ter que ir agora. Queria também dar um alô, tem uma pessoa aí no superchat que é meu colega do CCMN que colocou aí, não deu para ver o nome dele porque tem uns números. Ah, Jorge! Valeu, Jorge! Gente, volto aqui terça-feira que vem. Obrigada, prazer falar com vocês. Estamos juntos aí, agora é Lula. Valeu, Tati. Obrigado. Deixa eu aproveitar e ler os superchats aí. Tem vários superchats que entraram. Wilson Rezadori, o trabalho do Bolsonaro nas redes, propagação de fake news, continua fazendo a diferença. Se a equipe do Lula não tiver uma resposta a isso, poderemos ser atropelados novamente. Com certeza. Jalil do Jorge, com abraço pra Tati. José Cruz, Miguel, não me conformo com essa divisão da esquerda. Se não fosse isso, Lula já estava eleito. Na Bahia, Jerônimo teve 49,45. Candidato do PSOL, 0,59. Triste. Essas coisas que faltam um pouquinho da Irita, né? Lá o candidato do PT no Rio Grande do Sul também. Faltou só um fiozinho de cabelo pra ele pro segundo turno. Aí o Jorge publicou aqui. O Ciro dizer que a democracia não está em jogo é muita miopia política. José Cruz, respeito a opinião de você, Cássio, mas por causa de eleitores como você que estamos aqui em pânico de Bolsonaro continuar. Eu lembro dos seus ataques ao PT. Depois você responde. Vai ter tempo aí. José Cruz, preparado o quê, rapaz? Só porque o cara tem um livro? O mesmo discurso é que o PT iria abrir 30% pra alguém que tinha 5%. esse cara nos atrapalha desde 2018. José Cruz, quem é que ele vai culpar agora se Bozo foi reeleito? Deise Azevedo, o Ciro foi muito além da estratégia, ele foi desleal e desonesto nas críticas dele ao Lula e ao PT. Obrigado, Deise. Armando Garrido deixou um superchique de 10 reais, muito obrigado. José Cruz, infeliz se não tivesse atacado tanto Lula nesse primeiro turno. Os eleitores dele não teriam migrado pro Bolsonaro. Agora vem falar de união. Vai pro inferno. Ingrid, alguma pergunta, algum comentário? Não, eu acho que uma das coisas que me fazia, a gente falava sobre, eu falava um pouco antes do primeiro turno, de que eu ia ficar feliz quando passasse esse primeiro turno pra gente não precisar mais falar do Ciro, porque eu acho que o Ciro, eu acho que a fala do Ciro não é das melhores, obviamente ele faz uma fala onde ele primeiro diz que eu acho que o mais complicado que ele diz ali é que não há um risco à democracia, pois há sim um risco à democracia, isso é um fato, e não precisamos entrar no mérito disso, acredito que isso já é matéria passada, todo mundo sabe que há um risco seríssimo à democracia em jogo. Tudo bem, dito isso, ele não fala o nome do Lula, enfim, não é das melhores falas, eu nem sequer esperava uma fala dessa do Ciro, porque de acordo com toda a movimentação dele, naquela reta final de campanha, que foi muito mais radical e muito mais dialogando com a direita do que a esquerda naquele momento, eu sequer esperava uma fala dele nesse sentido, então eu acho que há sim um avanço quando ele faz essa fala, uma fala ressentida, óbvio, e a gente já esperava isso do Ciro, mas ele pelo menos falar que ele vai se juntar ao partido, e que eu acho que pode até ser pelo fato dele se sentir isolado, porque se o partido apoia ele, será o único a não apoiar, é muito ruim para ele, não importa os motivos, não importa as razões, o que importa é que a gente tenha uma eleição para ganhar daqui a três semanas, se o Ciro faz esse movimento em relação ao PT, seja por qual motivo que for, é um avanço, e ponto, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração e buscar os eleitores do Ciro, acho que a nossa grande tarefa nesse momento é buscar os eleitores do Ciro e da Tebet, então em momento nenhum a gente pode radicalizar no sentido de ficar questionando aqui o que levou alguém a votar o Ciro ou não, é conversar com essas pessoas, é dialogar e é abraçar o Ciro, se ele está vindo mesmo desse jeito que ele resolveu vir, está tudo certo, o importante é que ele veio e o importante, o mais importante agora é a gente conquistar esses eleitores, então para mim acho que isso é matéria dada, não sei se o Cássio agora quer responder também as falas do chat e tudo mais, não sei se vai falar alguma coisa antes Miguel ou já responde? Não, não, a palavra é sua. Bom, eu concordo, Ingrid, com essa questão de há uma ameaça à democracia, especialmente se o governo for reeleito, mais dois ministros no STF, com uma forte presença no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim, a gente corre o risco de ter uma nova Constituição com áreas mais autoritárias, mais fascistas, enfim, há uma ameaça séria, na minha opinião, com os destinos do país e eu concordo, acho que o Ciro, como eu falei, eu não concordo com a fala do Ciro, acho que ele tinha que ser mais empático, acho que ele perde uma grande oportunidade de entrar na campanha e de certa forma recuperar um pouco do eleitor perdido, com a estratégia que eu já disse, na minha opinião, é errada, quem assiste as minhas lives no meu canal Conversas e Café sabe que esse meu pensamento é de bastante tempo, né, Miguel? Tu acompanha bastante tempo e eu sou um cara bastante independente de dizer exatamente o que eu penso. Agora, o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, eu, durante a campanha de deputado, eu estava em muitos grupos, eu estava em 125 grupos, grupos ciristas, grupo do Lula, grupo Brasil, até eu acho que tinha grupo Bolsonaro, enfim, eu estava em tanto grupo e de vez em quando eu estava lá mais para divulgar o meu material, mas de vez em quando eu olhava e me assusta esse discurso de alguns ciristas, porque assim, a gente não pode classificar o cirismo todo igual, né? Eu sempre digo que, embora tenha sido a quarta eleição do Ciro, é uma eleição diferente das outras em relação a ele pelo seguinte, ele nunca teve o cirismo, sempre foi ele, e agora se construiu, até na minha opinião com algumas técnicas de massa, etc., se construiu uma corrente que é o cirismo, só que esse cirismo tem que ser casado com o trabalhismo, muita gente se considera cirista e não sabe quase nada sobre o Brizola, não sabe nada sobre o João Goulart, que foi o meu livro aqui, não sabe muita coisa sobre o Getúlio, etc., e uma parte desse cirismo é um cirismo que vem do eleitor do Bolsonaro, tanto que o que me chamava atenção nesses grupos é que os caras passavam praticamente 24 horas do dia atacando o PT, e PT e PDT estão no mesmo campo político, são dois partidos de centro-esquerda, estão no mesmo campo, são co-irmãos no sentido que pertencem ao mesmo campo de centro-esquerda, como o PSB, o PCdoB, enfim, e o pessoal passava no grupo só, parecia que se tu não atacasse o PT, tu não era cirista, e passavam, assim, se atacava muito mais o PT do que o Bolsonaro, e aqueles que meio que se posicionassem contra, eram chamados de petistas, eu sei o que, eu vi que o pessoal me atacando no chat, algumas, eu sou chamado de petista lá, e eu nunca fui filiado ao PT, né, então o que que acontece, o que me preocupa é que tem um grupo de eleitores do Ciro que tá pregando o voto nulo, desse discurso fantasioso que Bolsonaro e Lula são equivalentes, que é uma baboseira, é uma narrativa que tentou se construir, e qualquer pessoa mais lúcida sabe que não, que tem um abismo de diferença entre os dois, assim como o PT é o culpado pela crise econômica, eu sou professor de economia, a nossa crise econômica ela tem raízes muito mais profundas e tem várias coisas, desde erros pontuais do governo Dilma, toda a mobilização contra o PT, interesses estrangeiros pelo pré-sal, a desestabilização política que começou desde a partir das manifestações de junho de 2003, muita coisa explica, não só o péssimo, o grande erro da Dilma que foi ter nomeado o Levi, então isso me preocupa, viu Ingrid, essa parte do cirismo que não é toda, mas há uma parte do cirismo que é um cirismo dialogando com o fascismo que não aceita pessoas que pensam diferente, isso é muito preocupante, por isso que eu acho que o PDT depois dessas eleições vai ter que investir pesadamente em formação política para transformar esses ciristas em trabalhistas, porque o trabalhismo é algo muito mais amplo e ver de certa forma PT e PDT, embora muitas vezes são adversários pontuais em alguns momentos, mas estão dentro do mesmo campo político. Agora, Cássio, eu acho que eu não esperaria muito, eu não espero muito que o Ciro participe de palanque ou atue mais diretamente na campanha, acho que isso aí é uma tarefa do PDT, quando você fala o PDT tem que fazer esse trabalho inclusive de formação política dessas pessoas, mas o que pode ser feito agora nessa campanha, que tipo de campanha o PDT pode fazer para buscar esse eleitorado do Ciro, coisa que a gente sabe que o Ciro não vai ter essa força de campanha, não vai ter talvez essa vontade política de se movimentar nesse segundo turno, o que o PDT pode fazer de concreto? Bom, primeiro eu acho que o PDT tem um grande líder que é o presidente Lupe, que embora honrou a palavra dele e foi com o Ciro até o final, está entrando e vai entrar pesadamente eu acho que na campanha do Lula, do PT, o Lupe foi um dos grandes ministros do trabalho que o Brasil já teve, inclusive dentro do governo do PT, eu acho que esse é um dos caminhos, eu tenho esperança ainda que o Ciro se dê conta de algumas coisas e entre mais ativamente, eu acho que ele está tentando se preservar porque ele construiu esse discurso que ficou muito difícil recuar de equivalência entre o PT e Bolsonaro, etc, mas eu tenho esperança que ele ainda possa, especialmente com a família, o Cid Gomes, enfim, algumas pessoas acabam podendo de certa forma influenciar ele, porque o Cid é um cara também com uma personalidade muito forte, tem um temperamento também muito aguerrido, muito forte, só que na minha opinião acho que tem, claro que talvez nem dê tempo dessa conversa entre o Ciro e o Lula e talvez nem aconteça, mas eu acho que é isso, é tentar mostrar para o eleitor do Ciro que o Ciro, que o Bolsonaro coloca em risco a própria permanência da existência de um projeto nacional de desenvolvimento da defesa, essa coisa que em 2026 está garantido, daqui a pouco com essa maioria que o Bolsonaro tem no Congresso, daqui a pouco se aprova uma PEC que tem uma reeleição ininterrupta como o Chávez fez na Venezuela, daqui a pouco o Bolsonaro vai para um terceiro mandato ou quarto mandato, então assim, eu acho que é um momento que as forças progressistas devem se unir, na minha opinião partidariamente foi um erro o PDT e o PSB ficarem fora da federação, é só olhar o número de deputados eleitos pelo PSB e pelo PDT, diminuíram, enquanto a federação PT, PC do BIPV teve um crescimento, aqui no Grande Sul foi estrondoso o crescimento na Assembleia Legislativa, né, então eu acho que essa é a ideia, mas assim, esses ataques também de alguns eleitores do PT, petismo ou sinistas, eu acho que isso não ajuda em nada, viu, Ingrid? Eu acho que isso mais acirra o ódio que foi embutido na cabeça dessas pessoas. Claro que caberia ao Ciro trazer esse movimento para tentar diminuir um pouco, mas tem muita gente que odeia mais o PT do que o Bolsonaro dentro do cirismo, e na minha opinião essa campanha de voto útil, lá em 2018 foi feito o PDT, o Ciro fez campanha de voto útil para ele, porque ele teria mais chance de ganhar do Bolsonaro do que o Haddad, né, até acho que o Miguel acabou meio que se aproximando do cirismo, do PDT, etc, eu também achava que, acho que o Ciro tinha muito mais chance que o Haddad, só que nessa eleição agora, e é o papel de qualquer candidato tentar esse voto útil, mas na minha opinião houve uma migração mais do eleitor do Ciro para o Bolsonaro, porque como a estratégia do Ciro era tirar eleitor do Bolsonaro arrependido, e aí ele deu uma crescida por causa disso, a partir do momento que o Lula estava para ganhar de primeiro turno, aquele eleitor que tinha votado no Bolsonaro foi para o Ciro, voltou para o Bolsonaro, então essa coisa de voto útil, que o voto útil que emagreceu a campanha do Ciro é uma grande besteira, na minha opinião, se tu olhar os números, tu vai ver que houve uma, vai ter uma migração principalmente do que? Do eleitor do Ciro para o Bolsonaro, então essa aqui é a minha opinião, a minha visão, Ingrid. Ingrid, deixa eu só ler algum superchat, eu também vou colocar a convidada que chegou, a Bárbara Tomás já está aqui, os bastidores vão colocar ela, Cássio, pode ficar com a gente aí mais um pouco, aí você conhece a Bárbara também, deixa eu só ler algum superchat, deixa eu ver onde eu parei, Armando Garrido Lopes, concordo inteiramente com o Cássio. E é isso, e que causou bastante repercussão, gostei assim, de abrir esse debate. Muito bem, quer dar alguma opinião sobre isso, Cássio? Sobre isso que a Bárbara falou? Em primeiro lugar, minha solidariedade, viu Bárbara, eu não sabia da tua história, enquanto tu estava falando, eu fui lá no Google, coloquei e lê, então minha solidariedade. Obrigada. Voltando a essa questão da... Eu botei Google e aí o meu celular ativou aqui. Bom, voltando a essa pauta da questão política, primeiro, eu acho que assim, a esquerda, como tu falaste muito bem, Bárbara, ela é ampla, né? E essa questão de esquerda também, tu pode ser mais de esquerda na economia e menos nos costumes, enfim, é uma coisa muito difusa. só que o outro lado, ele conseguiu adestrar, na verdade, é um adestramento com estratégia militar, que pouca gente percebe, mas se usou muita estratégia militar de guerra, né? Desde lá das manifestações de junho de 2013, que na verdade, na minha opinião, foi onde meio que começou a derrubar o governo Dilma, lá em 2013, né? Só para você ter uma ideia, o governo Dilma seria reeleito em primeiro turno se as eleições fossem em maio de 2013. quando veio as manifestações, a popularidade, assim como os governadores, despencou, a formação bruta de capital fixo que indica o investimento despencou mais de dez trimestres consecutivos. Então, na minha opinião, o grande divisor de águas foi as manifestações de junho de 2013. Ela quase perde para o Aécio, se a eleição durasse mais duas semanas, perdia, e aí acaba fazendo aquela infelicidade de nomear o Levi e adotar uma política anticíclica, antikenesiana, no segundo mandato, que aí, de certa forma, levou a culpa toda da crise que não foi só dela. Então, o que acontece? Só que, desde então, com muita estratégia, com muito dinheiro por trás, com gente muito qualificada no sentido de formação, etc., foram meio que condicionando, meio que direcionando essas manifestações que, de certa forma, surgem um pouco espontâneas, um pouco por causa dos algoritmos de Facebook, etc., na época, você conseguia fazer um evento e convidar mais de 5 mil pessoas, depois o Face mudou para poder ser convidado só 500, tantos, mas o que acontece? E aí, isso começou a se treinar essas pessoas, tanto que essas manifestações, e a esquerda, enquanto as manifestações da esquerda eram manifestações da década de 60, as da direita eram manifestações muito bem organizadas, domingo, aí você não via mais ver quebradeira, black, etc., a família, e foi um momento de confraternização das pessoas fazerem amizades, círculos, usar a bandeira do Brasil, etc., e isso foi meio que sendo adestrado, então, embora seja uma minoria no que tange a quantidade da população brasileira, é uma minoria muito bem organizada e militante essa militância bolsonarista, um dos mentores, o Olavo de Carvalho, enfim, só que ela veio para ficar, e a esquerda, por outro lado, ajuda com algumas pautas que são importantes, etc., mas que não deveriam estar no cerne muitas vezes do debate, pautas identitárias, religiosas, etc., então, o que acontece? Tudo bem, os eleitores do Ciro são importantes, da Simone é importante, eu acho que a maioria vão migrar para o Lula, enfim, mas eu acho que a campanha do PT tinha que se preocupar principalmente com duas coisas, com o eleitor evangélico, religioso, que já está meio que cuidando, mas eu acho que tinha que ser mais decisivo, eu acho que o Lula tinha que fazer comentários contra o aborto, etc., entrar no mesmo discurso nessa pauta conservadora num primeiro momento, no sentido que isso também tem que ser uma coisa para ser discutida mais adiante, com o Congresso, etc., e essa questão da liberalização das duas, que é o principal instrumento que o bolsonarismo usa para combater essa questão do aborto, e aí o padre Kelman, que é Kevin, sei lá o quê, o padre fake aquele, não é um padre de Deus, não é um padre de Deus, é um padre do Bolsonaro, esse padre foi colocado lá de propósito para ser, para entrar nessa pauta da religião e do aborto. Sim, ele entrou lá para fazer. Ele foi colocado lá para gerar memes, para gerar isso, para gerar aquilo. Pode falar, porque o Bolsonaro está conseguindo apoios importantes em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, os três maiores colégios eleitorais elegeram candidaturas de direita, o Tarciso está como favorito em São Paulo, na minha opinião, em relação ao Haddad. Então, eu vejo a campanha do PT muito leniente com essas questões, que eu entendo a problemática disso, são pautas, muitas vezes, históricas e tal, mas eu acho que tinha que entrar na mesma vibe desse discurso, ou seja, olha, a gente é contra o aborto, alguns casos têm que se analisar, contra a questão das drogas também, enfim, e deixa o Congresso decidir, deixa daqui a pouco a população por meio de referendo, plebiscito, e se entrar, e também, principalmente, que aí, tardiamente, começou a entrar, porque o desempenho do Lula no primeiro debate foi horrível, foi o pior desempenho dele, e a primeira pergunta que o Bolsonaro entra em corrupção, o Lula desvia do assunto e responde outra coisa, e tem muita coisa para falar sobre corrupção do atual governo, então, acho que essas quatro coisas, corrupção, tem o governo, o candidato do Lula tem que bater muito, a questão da economia, principalmente, mas também tem que sair dessas pautas, aborto, liberalização, drogas, se posicionar conforme grande parte do nosso povo que é mais conservador e discutir questões mais que realmente cabem ao presidente da república. Bárbara? O que realmente me preocupa é esse terrorismo ideológico, porque eles são muito bons de fazer isso, de espalhar, a gente já sabe, a gente tem dados que as fake news, a propagação, a dimensão, o que eles conseguem alcançar, a errata, depois, o que vem da informação certa não chega, nem a um décimo do que uma fake news consegue chegar, então, eu acho que tem que ter muito cuidado, não acho que está ganho, eu acho que o Bolsonaro, ele tem, inclusive, essas estratégias de, ele vai muito bem preparado pelas perguntas certas para o debate, eu temo que, talvez, em alguns aspectos, o Lula não esteja preparado para rebater, sabe, de uma forma direta, reta, assim, sabe, para inverter essa situação, que é algo que, o Bolsonaro faz muito bem, ele reverte a coisa, né, rapidamente, então, assim, eu ainda não acho que está ganho, eles sempre vêm com uma coisa na véspera, eles fizeram isso com o Haddad, que o Haddad era pedófilo, eles fizeram isso agora, né, eles ligaram o Lula ao PCC, na véspera também, do primeiro turno, e pode ter certeza que vai ter uma que vai vir na véspera do segundo, tem meu pau de escrever, já é uma tática, já estamos percebendo isso, e provavelmente vai estar dentro da pauta de costumes, porque, tudo bem, tem essa coisa de, né, da corrupção e tal, mas eles não estão, eu não acho que é aí que a coisa, que a coisa vai apertar, enfim, é isso. Mas isso não é ser cognitiva, né, gente, as pessoas acreditam muito dentro daquilo que corrobora com a fé delas, corrobora com o bem, que é o bem, então a informação que chega, por exemplo, esse caso do vídeo da maçonaria que está bombando, que inclusive levou vários pastores, né, a se posicionar em relação a isso, porque furou a bola, isso foi para as redes e tomou as redes, hoje tem muito bolsonarista, meio que chocado com isso, se perguntando aí o que está acontecendo, se o Bolsonaro realmente está lá recebendo apoio da maçonaria. Então, mas tem pessoas, por exemplo, que receberam isso e disseram, não, isso é montagem, não, isso não aconteceu, isso não existiu, porque essa pessoa vai negar para si própria porque o Bolsonaro é o líder delas, né, e ele fala em nome de uma coisa que é muito sagrada, que é muito, e isso historicamente, não só no Brasil, mas isso levou o nazismo, por exemplo, na Alemanha também ao crescimento, a ideia de uma família com uma estrutura, para a família é um espaço da construção das neuroses, mas para, historicamente, a ideia de família, ela é o quê? Ela é a ideia de tudo aquilo que deve ser seguido, a hierarquia, o pai e mãe, quem eu sigo, a quem eu atendo, quem manda, quem obedece, isso fica muito claro no mundo de desamparo que a gente vive, que é o capitalismo, onde é cada um por si, a ideia de família, né, diante da competitividade, da desigualdade, da individualidade, a ideia de família é uma ideia de proteção, é isso que o Bolsonaro oferece para as pessoas. Então, não basta, a gente falar que a economia no Bolsonaro vai mal, né, não adianta a gente falar de que o preço do supermercado está alto, as pessoas têm ainda a ideia de que o PT vai destruir esse núcleo tão sagrado, tão importante, de onde ela se coloca no mundo, né, ela precisa seguir a quem, ela precisa receber a ordem de quem, quem é que vai direcioná-la na vida. Então, a igreja traz também isso, como a Bárbara disse muito bem, para essas mulheres, muitas delas que são mães solo, que não têm o apoio, que não têm, né, nem apoio do Estado, desamparados, a igreja vira um núcleo de apoio, de amparo, então tudo isso tem que ser pensado na hora dessa comunicação também, né, entendendo que há essa adicionança cognitiva, as pessoas não vão acreditar de cara, mas que é preciso fazer esse diálogo cotidianamente, com fatos, com dados, e com muito cuidado também, nunca, nunca fazendo um discurso de um lado de quem tem a verdade, mas do lado de quem quer conversar e buscar junto com aquela pessoa, você, olha, o que que você pensa disso? Eu acho que a primeira coisa, sempre quando eu converso com alguém que ainda não está decidido, que falou que ia botar no Bolsonaro, mas não está assim, não é aquele Bolsonaro que está mais ferrenho, eu nunca converso no sentido, primeiro, a gente não dá para fazer discurso, né, porque a gente também não é dono da verdade, a gente está aqui aprendendo, agora, acho que era importante dar espaço para o outro e se perguntar assim, o que que você acha disso, disso que eu falei, né, vamos conversar, porque se não parece também que a gente fica de um lado meio que num pedestal, né, sempre trazendo a verdade para aqueles que são ignorantes e que não sabem a verdade, enfim, eu acho que tem muito a aprender nessa comunicação, acho que a Bárbara trouxe pontos e elementos muito importantes aí para a gente abrir esse diálogo e é isso, né, gente, nas igrejas, tem muita gente aqui da Fórum que fala isso, que está nas igrejas e tudo mais, é conversar com cada um, trabalho de formiguinha. Eu queria dar uma dica de filme, Miguel, o filme A Onda, que foi uma situação que aconteceu num colégio norte-americano de um professor receber uma pergunta de um aluno, né, como é que os alemães fizeram vistas grossas ao holocausto, etc., e ele fez um experimento que saiu do controle, usando técnicas disso, da família, do símbolo, etc., e tu percebe que são essas técnicas que são usadas dentro do bolsonarismo e, de certa forma, uma parte do cirismo usou também, e isso traz essa ideia de um grupo, nós contra eles, de família, de união, etc., e o bolsonarismo faz isso muito e com muito dinheiro por trás, né, então esse filme A Onda deixo aí como dica para assistirem aí, vale a pena. É muito bom esse filme. É uma guerra de símbolos, né, é exatamente isso, é a guerra das simbologias. Eu queria, desculpa, eu te interrompei, Ingrid, eu lembrei de um também muito bom que se chama The Family, é um documentário que tem na Netflix, é muito legal para ver como os cristãos, né, que na verdade não é nem sobre o cristianismo, é mais uma coisa assim que tem como o ponto central, a essência, Jesus, né, para não ter muitas desavenças, unir, né, todos esses grandes magnatas do cristianismo e de que forma eles conseguem, né, estar ali em todos os lugares, na política, né, em todas as decisões, assim, em tudo o que acontece na mídia, dentro da presidência, em absolutamente tudo e da forma mais segura possível, que é o quê? Estar invisível, quando você está invisível, ninguém sabe que você nem existe, então, né, você está no lugar mais seguro possível. Então, esse também é muito bacana de ver, The Family. muito legal. É, Bárbara. Muita coisa para aprender e fazer essas semanas aí, né, gente? A gente estava conversando aqui mais cedo com o Cássio, né, o Cássio do PDT, sobre essa questão do voto do Ciro, né, sobretudo. Na sua opinião, qual é a melhor estratégia para convencer o eleitor do Ciro a votar em Lula? Sua opinião. Então, é um pouco complicado. Eu acho que talvez os votos que deveriam ter migrado para o Bolsonaro, eu acho que talvez eles já tenham feito essa transferência, né, mas talvez alguns do Ciro possam anular e possam votar em branco também, né, porque tem uma resistência muito grande. Eu fiquei triste de ver o quanto o Ciro, infelizmente, ele acirrou, essa raiva que vive dentro de nós e que tantos gatilhos, né, podem fazer, enfim, pode despertar essa raiva, né, que tem dentro da gente, mas eu acho que ele deu uma acirrada, assim, então, o que podemos, né, o que podemos dizer? O Ciro, na verdade, ele precisava se defender, né, ele tinha que defender a candidatura dele, ele, né, ele, obviamente que ele não queria perder, né, para o voto útil, ele precisava, né, se diferenciar do PT, né, porque ele fez parte também, né, dos governos do PT, da construção, acho que tem muitas afinidades, né, e dentro disso, assim, eu posso dizer, eu sou, por exemplo, filiada à rede, né, estou lá fazendo, ah, gente, vamos lá, Lula, Lula, adoraria que fosse a Marina, mas, poxa, na verdade, eu votaria até se fosse o Dória, entende, se fosse Bolsonaro contra a Tebe, quem fosse, né, assim, a não ser que fosse pior do que o Bolsonaro, e algumas pessoas têm essa leitura do Lula, não sei como, né, mas, assim, conseguem ter essa leitura, então, assim, nesse momento, antes da gente, né, começar a descascar esse abacaxi, eu acho que a gente tem que mirar num alvo comum, né, o pior que pode acontecer para o Brasil é o Bolsonaro ser reeleito, e eu acho muito bom que ele leve as pautas, eu já vi, pelo menos, acho que eu recebi num grupo, né, que foram as três pautas, a Duda, acho que postou, se não me engano, eu falei, ótimo, concordo, acho que o PT tem que acatar sim, assim como a Rede também levou para o PT, né, e assim a gente vai fazendo essa grande aliança, e depois a gente conversa, mas vai ser bom porque a gente vai ter diálogo, né, com o Bolsonaro e o bolsonarismo, não exige diálogo, é muito difícil, né. Gostei de saber que a Marina Silva teve uma boa votação em São Paulo, ela se elegeu, né, e ela vai ser muito importante, talvez, caso o Lula se eleja, eu penso que ela, muita gente fala que ela pode ser uma ministra do meio ambiente, mas eu acho que ela pode ter um papel importante também como embaixadora do Brasil na ONU, seria um bom papel para ela, porque ela tem muita prestígio internacional, nessa campanha o Lula está enfatizando muito a questão da proteção da Amazônia, inclusive, a Simone Tevet, um dos pontos que ela mais enfatizou, por exemplo, nesse debate, o debate da Globo, foi a questão da proteção à Amazônia, né, ela bateu muito no Bolsonaro nessa tecla, que o Bolsonaro destrói a Amazônia, quer destruir a Amazônia, aliás, esse é um ponto, hein, Cássio, que é um ponto bastante fácil de você convencer o eleitor da Simone Tevet, do Ciro, porque é a questão ambiental, né, o Bolsonaro deixou bem claro que ele não respeita a questão ambiental, durante o governo o Bolsonaro houve um aumento muito grande das queimadas, das devastações, ele tem acordo tácito com as mineradoras ilegais, então, acho que esse ponto do meio ambiente vai ser um ponto bem sensível, muita afinidade para construir uma aliança entre esse eleitorado da Simone Tevet, porque a Simone Tevet terminou com 4%, né, 4%, eu sigo 3%, os eleitores da Simone Tevet, somados aos do Ciro, fazem 7%, 7%, se o Lula conseguir a maioria desses eleitores, ele define essa eleição, o que você acha, Ingrid? Não, acho que é isso, ele não vai conseguir toda essa, toda a maior parte disso, ele pode conseguir, mas uma parte pode sim ainda para o Bolsonaro, ou pode simplesmente também não votar, ou votar nulo, porque tem esse eleitor mais radical, diria, como o Cássio lembrou aí um eleitor que talvez tenha chegado num outro momento do Ciro, que seja um eleitor mais radical, que não queira, mas talvez é convencer esse eleitor se quer, pelo menos, então tá bom, então não vote no Bolsonaro, acho que isso, pelo menos, é tentar garantir que essas pessoas não vão para o Bolsonaro, acho que pelo menos fiquem ali, enfim, se tiver que votar, que vote, e que vote nulo, enfim, ou que não vá votar, mas eu acho que tem um trabalho a ser feito, a Tevet, ela tem um olhar mais conservador na economia, mais liberal, não conservador, na verdade, mais liberal na economia, e eu acho que isso vai ter que ser levado em consideração pelo eleitor da Tevet, porque eu acho que esse eleitor foi na Tevet buscando isso, e na ausência, né, de partidos que pudessem trazer essa questão, porque a gente já tinha outras eleições, por exemplo, o PSDB, que era uma direita neoliberal, né, que tinha uma discussão ideológica, no sentido da economia, então a gente discutia muito mais os rumos da economia e para qual caminho ia, se era mais liberal, menos liberal, e isso deixou de existir, e esses eleitores meio que ficaram órfãos, né, e assim, parte desse eleitor foi para a Tevet, então eu não sei que sinalização vai acontecer do Lula em relação a isso, acho que a Tevet possivelmente pode virar ministra, então isso também é uma garantia de que ela estando no governo, esse eleitor se sinta contemplado de alguma maneira, né, com essa, que parte dessa política possa ser de alguma maneira tocada pela Tevet, enfim, acho que isso pode acontecer, e o do Ciro, eu acho que tem uma parte desse eleitor que votou no Ciro, mas que historicamente é um eleitor mais, que se coloca ali mais a centro-esquerda, né, e que votou no Ciro também por conta do programa, que o Ciro tem, como o Cássio falou muito bem, ele tem um programa, ele é um cara histórico, né, ele defende isso historicamente, ele tem proposta para o país, e esse eleitor votou no Ciro nesse sentido, mas não é um eleitor radical, não odeia o Lula, mas acho que votou para marcar uma posição sabendo que no segundo turno, no eventual segundo turno, apoiaria o Lula, então acho que isso pode ser um voto que vá meio que já orgânico para o Lula, né, e eu acho que o importante é o Ciro ficar na dele, se o Ciro ficar na dele, assim, porque ele fez essa, fez esse vídeo, acho que já é, agora rindo aqui, mas acho que já é uma demonstração, né, o pior que muitas pessoas possam considerar esse vídeo e tudo mais, é uma demonstração, a gente precisa, já, de alguma maneira, comemorar, né, essa demonstração dele, que imagino que deve ter sido muito difícil depois da campanha que ele fez, mais radical em relação ao Lula, e é isso, se ele ficar mais quieto, quer dizer, se não criar muita confusão, acho que esse eleitor já é mais orgânico, já vai para o Lula, e é isso, e conquistar essa outra parte aí, que pelo menos, se não for votar, que não vote, se for votar, que não vote no Bolsonaro, né, acho que é uma minoria em relação ao Ciro, que vai votar no Bolsonaro, eu espero e acredito de verdade nisso. Muito bem, deixa eu só organizar a live aqui, eu combinei com a Bárbara de ficar até 18h30, né, mas Bárbara, é que eu estou esperando um outro convidado, que ele não chegou, ele atrasou, tá, mas você já está, já está com crédito aqui, mas pode ficar com a gente mais um pouco, porque não chegou o outro convidado, tá, tá bom, tá bom. Guilherme, coloca aí por favor, tem umas notícias que eu queria comentar aqui com vocês, a Mara Gabrilli, que é a vice da Simone Tebbit, ela já tomou a decisão, coloca aí na tela por favor, você já subiu, Guilherme, a notícia da Mara Gabrilli, do PSDB, Mara Gabrilli, do PSDB, anuncia voto em branco no segundo turno da eleição presidencial, né, isso aí não é muita surpresa, porque a Mara Gabrilli é muito antipetista, ela tem essa obsessão para essa coisa do Celso Daniel, então, ela fica em branco, pelo menos não vota em Bolsonaro, né, porque o Rodrigo Garcia, uma coisa que realmente me deixou chateado, Bárbara, é o Rodrigo Garcia falar que apoia incondicionalmente o Bolsonaro, isso aí realmente me deixou, me deixou chateado, não acho que vai virar voto, mas eu acho que é ruim para ele, é ruim para o próprio Rodrigo Garcia, ruim para o PSDB, o PSDB sai menor dessa lição, porque o PSDB, os grandes novos estão apoiando o Lula, o Tasso Gereissati está apoiando o Lula, o FHC apoia o Lula, o FHC fez aquela mensagem meio engraçada, que era coisa amigo secreto, mas deixou claro que apoia o Lula, enfim, mas... O PSDB acabou nessas eleições, essa direita institucional, mais liberal, ela acabou, ela não tem, o PSDB praticamente está acabado, ele está o quê? Ele disputou, não sei se em dois ou três estados, mas era tudo... O Eduardo Leite, por exemplo, que quase perigou ali não entrar para o segundo turno, então acho que está, o PSDB, como um partido que disputa, um partido que imagina, a gente estava, era um partido que polarizava nessa disputa com o PT há alguns anos atrás, hoje é quase que inexistente, e ele não pensar nisso. É. Tem uma outra notícia também que eu queria comentar aqui, que é do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes vai ser o coordenador da campanha do Lula no Rio de Janeiro. Coloca aí, por favor, Guilherme Notícia. É um print de uma notícia. Não subiu, não? Aí, está aí, ó. Paes deve assumir coordenação da campanha de Lula no Rio de Janeiro. ideia que o prefeito da capital leve figuras como César e Rodrigo Maia, além do terceiro colocado na disputa ao Guanabara, Rodrigo Neves. Alcum deve buscar centro-direito no segundo turno. É isso aí, agora é guerra, né? É guerra aí. Eu já... O Eduardo Paes vai para a área, para a Zona Oeste, para o Rio de Janeiro, para as áreas onde o Lula perdeu, inclusive, né? São áreas importantes, ele de voto, que o Eduardo Paes consegue agredar mais. E aí, no Rio Grande do Sul, Cássio, qual a estratégia que você acha para derrotar o Bolsonaro? Aí também tem muito bolsonarista. Qual a estratégia, na sua opinião? Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre São Paulo, que eu tenho acompanhado. Eu acho que essa posição do Rodrigo foi pensando no partido, no Estado, em relação à prefeitura, daqui a dois anos, com o Boulos, vindo com força e entendendo que, se o Lula ganhar, o Boulos vai ter e vai ser um grande candidato fortíssimo a prefeito de São Paulo e depois também. Então, eu acho que essa posição do Rodrigo foi mais para tentar garantir um pouco de fôlego do PSDB em São Paulo, né? E já vou fazer o link com o Rio Grande do Sul por causa do Eduardo Leite. Bom, em relação aqui, o Eduardo, nota que a esquerda é gaúcha dividida de novo, né? Quase saiu a candidatura do Beto, nós tivemos a candidatura do Vieira, um baita nome, conheci de perto o excelente nome, Vieira da Cunha, o Edgar Preto, né? Mas, enfim, por pouco, foi uma eleição extremamente acirrada, por pouquíssimos votos, o Eduardo Leite foi para o segundo turno contra o Onix, Onix Lorenzoni, que é o candidato bolsonarista. E aqui, eu acredito que o eleitor do PT, que votou no Preto, vai automaticamente para o Leite, não vai votar no Onix. eu acho que o cálculo do Eduardo Leite é se ele vai querer o apoio do PT ou não, porque no raciocínio é o seguinte, eu já tenho o eleitor do PT, e se eu me aproximo da campanha do Lula, daqui a pouco eu posso perder aquele eleitor anti-PT que está comigo. Então, talvez eu não vou me sinalizar tanto justamente para ganhar esse eleitor que vai vir para mim de qualquer forma, e para não correr o risco de perder o outro eleitor que está comigo. Então, eu acho que mais ou menos vai ser isso. Mas eu acho que o Eduardo Leite vai ser o vitorioso aqui no Grande Sul. Só não esperava que ele ficasse em segundo lugar, as pesquisas todas mostravam que ele seria o primeiro. Mas eu acho que ele vai pegar grande parte do eleitor do Preto. E somar o eleitor do PT com o eleitor do Leite dá vitória para o Leite no segundo turno contra o Onix. A minha curiosidade é como é que o Leite vai se posicionar em termos nacionais declarando apoio ao Lula ou ficando mais neutro. Porque o Leite é a grande esperança do PSDB ressuscitar. Mas, para isso, ele tem que ser eleito governador do Rio Grande do Sul. Ele é bom de discurso, ele tem uma colocação bem na frente das câmaras, etc. Só que o PSDB, na minha opinião, está fadado ao esquecimento, à diminuição, porque o que alimentava o PSDB era o antipetismo. Só que esse antipetismo foi tragado pelo bolsonarismo. E o bolsonarismo veio para ficar. Se não for Bolsonaro, vai ser outro candidato. Foi uma pauta conservadora que veio para ficar por algum tempo. E, quando acabar, vai ter outra coisa. Porque a gente sempre teve, Miguel, se você for estudar história econômica, você tinha o getulismo e o antijeturismo. O Carlos Lacerda era o grande mentor do antijeturismo. Então, passa o tempo. Hoje, a gente tem o petismo e o antipetismo. E, no futuro, a gente vai ter duas forças polarizadas. O problema não é a polarização. Na minha opinião, é outro erro da campanha do Ciro. O Ciro tinha que ter se colocado para ser o pós-Lula e não o pós-Bolsonaro. O problema não é a polarização. O problema é a radicalização de um dos lados dessa polarização, como é o Bolsonaro. muito bem. Pessoal, chegou aqui o meu convidado do terceiro bloco, o professor Cláudio Couto. Agradeço muito a paciência de vocês. Bárbara, muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada. Estou à disposição. Beijão. Cássio, muito obrigado também. Volte sempre aqui. Vamos lá, chamar o professor Cláudio Couto da Fundação Getúlio Vargas, ele é cientista político. E é o cara que vai explicar tudo para a gente o que está acontecendo. Opa, quem me dera. Todo mundo barata tonta, o que aconteceu, as pesquisas erraram. Cláudio, o que aconteceu na sua opinião? Por que as pesquisas erraram? Bem, boa noite, Miguel. Boa noite.